Olá amigos, hoje eu gostaria de falar de mais um assunto é sobre a questão da iluminação, que a gente deve evitar ao máximo que penetra nossas caixas racionais para as abelhas sem ferrão então a caixa deve ter que já abrir, mas deve ter um bom acabamento ok, para não ser preciso preencher com barro como eu já tenho visto algumas caixas de alguns meliponicultores então uma vez que a caixa tem um bom acabamento não há necessidade de fechar com fita ou com outro qualquer material atualmente, eu estou aconselhando, após a tampa, é colocar esse plástico preto o lono, ok, porque isso ajuda bastante o trabalho das abelhas a gente vai já ver que aqui elas propulsaram bem pouco, somente ao redor basicamente, é tudo por conta dessa parte preta que impede a penetração da luz nessa região daqui a pouco a gente vai ver uma caixa que não tem esse plástico para ver a diferença, ok, então perceba que ao colocar o plástico preto e aqui tem um acetato, você praticamente tem uma visão já completa para inspeção da colmeia ok, não está tão embaçada vamos agora olhar uma outra caixa que não tem o plástico, ok ok, continuando temos uma caixa aqui que apesar também que foi bem acabada ela não tem na parte superior, antes do acetato nenhum plástico, nada que possa impedir a penetração da luz por essas laterais por mais que a gente tente, sempre há uma penetração veja bem antes de abrir, veja como elas propulsaram veja o trabalho, a diferença aqui tudo elas tentando impedir que a luz penetre para dentro da caixa veja só veja só também totalmente embaçado dá para você ter uma ideia de como está a família nas inspeções, ok vamos tentar abrir aqui mais esse final para a gente ver aqui para a gente ver aqui como elas tiveram que trabalhar bastante nessa caixa olha só olha só olha só amiga estou estou só aqui filmando mas veja só tanto de propulsão tanto de trabalhos que elas tiveram por conta de mais um mais difícil aqui para impedir a entrada da luz ok a família está forte, está boa mas você poderia ter evitado ter ajudado as abelhas com veja só isso aqui tudo ok então fica mais essa dica aí e se gostou deixe seu curtir deixe seu comentário não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos ok até a próxima tchau tchau